Shalom, shalom! Este vídeo é dedicado a falar sobre este tema, o fim da era da igreja. Mas antes mesmo de falar sobre este tema, eu quero te convidar a compartilhar este vídeo e também a se inscrever neste canal. O fim da era da igreja é porque teve um início. E qual foi o início? Ah, o início foi a igreja primitiva. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 16 para mostrar que Jesus disse a palavra igreja pela primeira vez em um lugar bem inusitado. No final do seu ministério, ele convidou os seus discípulos para irem para a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é um local onde havia muita opressão. Ali, judeu não entrava, porque era um lugar completamente idólatra. Existia um local que hoje, quando você vai ali em Cesareia de Filipe, você visita, onde tinha um local chamado Porta do Inferno. Essa Porta do Inferno, crianças eram sacrificadas, pessoas eram sacrificadas, todo tipo de sacrifício humano acontecia naquele local. Era abominação ao Senhor. Uma montanha repleta de nichos dedicados ao Deus Pã. E foi neste local que o Senhor Jesus foi com os seus discípulos. E ele diz, em Mateus capítulo 16, no versículo 18, também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É claro que Jesus já estava anunciando a igreja primitiva. Aqueles discípulos se tornariam apóstolos, e assim começaria a história da igreja. Eu disse, realmente, começa na igreja primitiva. Mas eu só queria mostrar para você que Jesus anunciou aquilo que aconteceria. A igreja primitiva, nós poderíamos dizer que ela era imparável. As trevas não conseguiram deter aquela igreja que, mesmo perseguida, mesmo diante de tantas dificuldades, o evangelho só multiplicava. Era um evangelho genuíno, de cristãos fortalecidos, muito fortalecidos na palavra de Deus, com muita oração. Essa era a característica da igreja primitiva. Adoração, oração e palavra de Deus. Se você olhar para os diáconos, como eles eram na igreja primitiva, homens cheios de fé, cheios do Espírito, e através deles sinais para os dias de maravilhas também aconteciam. Então, a igreja como um todo era uma igreja de oração, era uma igreja revestida de poder. Com o passar do tempo, o início da era da igreja, foi chamado o tempo da graça, porque a partir de Jesus é o tempo da graça. Mas o Senhor nos avisou que este tempo teria um fim. Parece que as pessoas vivem achando que não tem fim esse tempo da graça. Mas tem um fim, sim. Em Romanos, capítulo 11, está escrito que o tempo dos gentios vai ter um fim. E este fim não é um fim para retirar de nós. Não, é um fim da era da igreja. É um fim porque a igreja será retirada. E como a igreja será retirada? Bom, seguindo esta linha de raciocínio, dizendo que o início da igreja, Jesus anunciou em Mateus, capítulo 16, o início da igreja se dá em Atos, capítulo 2, uma igreja com fortes características de adorador, de pessoas de oração, cheios de poder, de dons. Agora, esta igreja vai enfraquecendo com o decorrer dos séculos, se tornando uma igreja que, por vez ou outra, vem e ela é avivada. Mas hoje, a igreja da última hora, que é o fim da era da igreja, como está a igreja? Se eu tirar dois retratos, se eu tirar o retrato da igreja primitiva, é uma igreja forte, é uma igreja inabalável, é uma igreja unida, é uma igreja que não está em disputa de denominação, mas completamente unida, tem um propósito, levar as boas novas. Se eu tirar um retrato da igreja da última hora, eu vejo uma noiva despreparada, uma noiva que não está aguardando a volta de Cristo, uma noiva enfraquecida, imaterialista, sem unção, com pouca oração. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que são retratos que nós temos diferentes, são tempos diferentes, e Deus quer que esta igreja, que esta noiva desperte. Mas ainda falando da era da igreja, o Senhor deixou um recado para a gente, também, tanto em Mateus 24, quanto no livro de Cantares. Eu vou primeiro para Mateus 24, para saber como que é o fim da era da igreja, porque Jesus deixou muito claro para nós, como seria o fim. Ele diz aqui, em Mateus capítulo 24, pouco tempo antes dele entregar a sua vida na cruz do Calvário, ele descreve, do versículo 3 até o versículo 13, como será os últimos dias, e como será o princípio das dores, dias difíceis, dias com enfermidade, com engano, com opressão, com guerras, mas ele disse, não se assuste, porque este não é o fim. E ele ainda diz, como que vai ser o final, e como vai ser o fim da era da igreja. Ele diz aqui, no versículo, ele vai dizer que esta igreja, é uma igreja que tem algumas características. Característica número 1, falta de amor, porque o amor vai se esfriar. Tudo isso está escrito aqui em Mateus capítulo 24. Característica número 2, um tempo de perseguição e de traição, porque as pessoas trairão uns aos outros, e é isso que nós estamos vendo, é uma igreja dividida, é uma igreja não unida, aonde nós vemos tanta traição, tanta rebeldia, eu não estou falando só de perseguida, como é a igreja perseguida, em países que nós sabemos, como Coreia do Norte e outros países, onde há uma perseguição mesmo aos cristãos, eu estou falando de irmão perseguindo irmão, eu estou falando de rebeliões, eu estou falando de divisões de igreja. Esse é o sintoma de uma igreja da última hora, que deveria estar forte, porque o Senhor vem para buscar uma noiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga, gloriosa, mas ela não está desse jeito, mas ela pode ficar, por isso a sua oração deve ser, Senhor, eu quero ficar, eu quero, Senhor, olha para as manchas das minhas feridas, olha, Senhor, para a ruga daquilo que é velho, eu não quero, eu quero vida nova, olha, Senhor, para toda mancha de pecado também, eu quero ser santo, eu quero andar em santidade, você pode andar na contramão, você é o remanescente, Jesus está procurando um remanescente, em quem ele pode contar nesta última hora, ele tem sim, não são poucas pessoas, porque senão a gente vai ter a síndrome de Elias, dizer, não, só eu, não, aí Deus vai falar, não, tem sete mil que não dobraram os joelhos a bala, tem muita gente boa, tem muita gente que se chama o remanescente de Deus, que está buscando e andando na contramão, que ao invés de falta de amor, tem amor, ao invés de falta de oração, tem muita oração, pessoas que estão buscando a santidade, e andando na contramão, daqueles que dizem, não tem nada a ver, não tem nada a ver, nós podemos andar na contramão do mundo, porque este é o sintoma da igreja da última hora, mas quando eu falo ainda de sintoma da igreja da última hora, está escrito no versículo 10 de Mateus 24, nesse tempo muitos vão de se escandalizar, aqui está falando de escândalos, é o que mais nós estamos vendo, você está vendo, esse é o final da era, aqui nós estamos no final, olha o que Jesus diz no versículo 14, será pregado este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho, e todas as nossas noções, e então virá o fim, você está vendo, pertinho do fim, o amor se esfria, haverá traição, as pessoas, elas odiarão ao invés de amar, e elas andarão desta forma, haverá muitos escândalos no meio da igreja, é isso que nós estamos vendo, é só você abrir o teu Instagram, você abrir qualquer portal de notícias, e você vai ver escândalo em cima de escândalo, que a gente nem acredita que isso esteja acontecendo, mas tudo isso estava previsto, o fim da era da igreja, é uma igreja se levantando dentro da igreja, uma nova igreja, uma igreja, porque hoje existe uma nação de desigrejados, o diabo está convencendo muita gente, de que não é necessário congregar, sim o remanescente, ele anda na contramão, do mesmo jeito que a igreja primitiva, entendia que era necessário congregar, porque há unção na unidade, da mesma forma, a igreja da última hora, ela vai ser firme na aliança, porque a igreja, que não é o remanescente, ela não está aguardando a volta de Cristo, não está se preparando, ela é uma igreja, de pessoas fracas, de pessoas pobres espiritualmente, como a igreja de Laodicea, você diz que não precisa de nada, você está se achando muito rica, mas eu com o meu olhar, disse Jesus, eu te vejo cega, miserável, pobre e nua, é essa condição que eu vejo, essa é a igreja da última hora, mas nesse estado em que está a igreja da última hora, no final da era da igreja, o Senhor está levantando um povo diferente, um povo que é você, o chamado é para você, para você se levantar de forma diferente, para você não acontecer o que aconteceu em Cantares, eu quero ler com você, Cantares capítulo 5, é o encontro, deveria ser o encontro do noivo e da noiva, mas olha como estava a noiva no versículo 3, já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta, e o meu coração estremeceu, eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta, abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado, e tinha ido embora. Essa é o retrato de uma igreja que está dormindo nesta última hora, ela não quer acordar, ela está acomodada, é uma igreja pobre em palavra, rica em muitos cursos, faz muitos cursos, conhece muita palavra, tem até palavras que se tornam jargões no meio evangélico, mas não tem a palavra viva no seu coração, uma palavra que confronta, que fortalece, uma palavra que liberta, uma palavra que santifica, e esta igreja é a igreja que dorme, e que o amado chama, mas ela não quer despertar, quando ela despertar, já vai ser tarde, porque o fim da era da igreja está chegando, e o amado vai levar a sua igreja, para poupar do pior momento, que está para vir sobre a humanidade, e quando procurar, não vai achar como esta noiva, e esta noiva que perdeu a visitação do Senhor, que perdeu a oportunidade, no fim da era da igreja, ela vai ser tremendamente ferida, ela vai procurar o amado, e o amado já vai ter partido, por isso, não procure tarde demais, procure enquanto você ainda pode achar, essa é a palavra de Deus para você, é tempo de levantar, despertar, de ser uma igreja rica da palavra, forte, inabalável, preparada para a volta de Cristo, porque em breve, Cristo voltará, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, se te ajudou, compartilha com muitos, em nome de Jesus.